Vamos falar da Ação Solidária Lays a Feixas. O que você está plantando? Tem gente ligando. É óbvio. É óbvio. Anota o número e liga depois. Fala aí. Já ligou um? Alô. Olha lá. Quem fala? Você vai ficar conversando com o cara. Daqui um pouco eu já te retorno para você ganhar o ingresso, tá bom? Pergunta o nome dele. Marlene do quê? Marlene Pereira. A Marlene é ouvinte do programa do Edson. Está pegando carona aqui. Vamos lá. Marlene Pereira já ganhou o ingresso. Já ganhou o ingresso. Está valendo mais um. Valendo mais um. O que é a Ação Solidária? A gente está fazendo agora, na verdade, uma ação solidária que se chama Cinecar, que é para estar divulgando o filme. Tem a parte solidária que a gente está pedindo para arrecadar alimento e agasalho para o pessoal da Associação dos Motociclistas da cidade de Itajubá. Então vai ter um poste de coleta lá. Espera aí. Vamos com calma. Vamos lá. Uma ação solidária está recolhendo agasalho. Agasalho e alimentos. E alimentos. Para os motociclistas de Itajubá? A Associação dos Motociclistas da Itajubá. Porque eles estão sem comida e sem agasalho? Não. Não é isso. Estão fazendo para as vítimas do Covid. Ah, então a campanha é deles. É, a campanha é deles. Que chama Arrastão Solidário. Arrastão Solidário. Já estava funcionando. Essa campanha já tinha começado, só que estava parado com as ondas vermelhas, né? E aí, como a gente sempre tem parceria de fazer várias coisas junto, eu falei para os meninos. Então, vamos fazer essa ação. A gente põe um poste de coleta. Tanto que vai ser um startup lá. O pessoal vai deixar. Vai ter um poste de coleta. E depois, quem quiser continuar do ano, vai continuar lá no CINEA esse poste de coleta, tá? Espera aí. Como é que... Essa ação Solidária vai acontecer adonde? A partir de sábado. Sábado agora. Sábado agora, de 26. Vai ter um poste de coleta. Vai ter um poste de coleta lá no estacionamento do CINEA. Ok. Tá? Porque o CINEA... Então, vai ficar até quando? O poste... Vai ficar até o final da campanha. Eles ainda não decidiram ainda até o final. Quanto tempo é? Vai ficar lá do lado de fora no estacionamento? Não. Aí vai ficar lá. Aí vai passar para dentro do saguão. Depois do sábado, passa para dentro do saguão. Aí a pessoa tem que entrar no saguão e jogar. Aí põe o quê? Ou um quilo de alimento ou um agasalho. Pode sal? Menos sal. Ah, sal não pode? Eu ia falar no final. Tudo misturado. Tudo misturado. Agora, pode levar aqueles casacos velhos, furados? Ah, não. De preferência que estejam em um bom estadio. E lavado, né? É igual a campanha de brinquedo. O povo dá brinquedo, carrinho sem rota, puleve sem cabeça. Não tem jeito. Quando algumas instituições fizeram isso, eu já vi abrir. Ele tinha tijolo dentro. Eu achei que era uma tremenda. Pô, bandidagem. Então, vamos fazer isso, né? Então, Ação Solidária, qual é o nome? Na verdade, o evento, né? A ação de sábado, divulgação, chama Cinecar em prol da campanha Arrastão Solidária. Cinecar em prol? Da campanha Arrastão Solidária. A campanha chama Arrastão Solidária. Arrastão Solidária. Porque Arrastão, o pessoal do Motoclube passava nas casas, nos lugares, para arrecadar os alimentos. Agora, com a pandemia. A pandemia parou. Aí, a gente resolveu unir o útil ao agradável e colocar esse posto de coleta lá no sábado. Então, o que vai acontecer? Só para simplificar. O pessoal vai assistir o lançamento do filme, que está super esperado. Tudo dentro das regras, porque o cinema tem a... Não, mas o cinema, esse lançamento, ele tem uma limitação de pessoas, né? Tudo, já está tudo dentro do protocolo, tudo certinho. Eu vou até falar, na onda vermelha, são 30 pessoas. 30 pessoas. Não é isso? E outra coisa, o cinema tem uma... Ele tem uma máquina de higienização das salas, que foi aprovada pela prefeitura. Igual do Edson Wanderer aqui, dá banho de álcool na pessoa, com o isqueiro aceso, é isso? Definitivo. Então, assim, já está tudo liberado para isso, né? Então, as pessoas, ao invés de entrar e só ir assistir o filme, ela vai passar pelo estacionamento, vai ter de um lado 5 carros, 5 motos, como se fosse uma exposição, uma exposição de artes, ela vai poder ver aquilo, vai ter o posto de coleta, ela faz a entrega dela e passa para dentro do salão. Então, é isso que vai estar acontecendo no sábado, é como se os carros e as motos estivessem dando boas-vindas para o pessoal lá. Mas que carro é esse? Tudo carro esportivo, não posso falar. Ah, não, aquela Brasília amarela, isso aí não é isso? Não, só carro esportivo e exemplares que têm a ver com filme. Então, a gente vai ter jipe... Mas então, pode-se fazer só a visita à exposição? Pode, pode, não é obrigatório ir para o filme. Mas tem que ter aquele negócio de máscara, álcool em gelo? Tem, então, aí tem as regrinhas, ó, que a gente fala que é o protocolo de combate ao Covid, né? O pessoal tem que ir de máscara, na entrada vai estar sendo medida a temperatura, vai ter a higienização das mãos corretamente, vai ter um espaço de marcação de distanciamento, igual o filho do supermercado, que o pessoal está acostumado, tanto na saída quanto dentro do estacionamento, que você tem que respeitar, que tem a pessoa que está na sua frente, até se você quiser tirar a foto de um carro, vai ter isso. E depois disso, a pessoa, se quiser fazer, colocar a doação, coloca e passa para dentro do saguão. Se não for assistir o filme, vai sair pela outra saída do saguão, né? E a gente vai fazer isso para evitar aglomeração, tá? A gente tem esse limite de 30 pessoas, mas eu estou trabalhando com o número de entrar a cada 10 pessoas somente, para a gente ter uma maior segurança, uma maior tranquilidade. Então, assim, vai ser como se fosse um drive-thru a pé, só para o pessoal entender. Entrou, viu os carros, dou o alimento, entrou, vai para o filme ou vai embora, tá? Então vai ser assim, vai ter um somzinho ambiente, uma mesa de som tocando a trilha sonora do filme. Queria mandar um abraço também para o Cansado Rap, que ele vai estar passando por lá. Acho que ele vai estar fazendo uma música lá, porque igual tem música ao vivo em Barzinho, não é um evento, mas ele é uma pessoa que está apoiando a causa também. Então vai ser mais ou menos nesse formato, bem simples, das duas às 19 horas, tá? Das 14 às 19 horas, obedecendo todo o decreto. A gente tem aprovação da prefeitura, da vigilância. Mas, peraí, a entrega de alimento ou de roupa é nesse horário? No sábado. No sábado. Depois fica permanente lá? Depois vai ficar permanente no horário que o cinema estiver aberto, porque a pessoa pode ir lá e pode fazer a entrega. Tá, beleza. Tá, beleza. Então começa sábado às... Sábado às 14 horas e encerra às 19 horas. E aí aproveita e lança o filme? Aproveita o lançamento do filme, tá? Sim, que é um filme muito esperado. E com certeza o pessoal vai curtir bastante. Estão perguntando aqui no WhatsApp se pode dar uma volta no carro. Ah, não. Não pode. Não pode, porque nem os donos dos carros vão ficar lá. Eles vão ter que deixar o carro lá, é para depois voltar e buscar exatamente para não dar aglomeração. Tem uma... Não sei se você conhece a Ediléia. Minha mãe. Então não vale. Olha, mãe, parente... Mãe, você não está pedindo ingresso não, pelo amor de Deus. É, não. Ela está ligando aqui. Repete o número. 9-9-8-9-2-0-2-6-2. 9-9-8-9-2-0-2-6-2. Ó, quem ligar agora já reacina um vale ser Ediléia, evidentemente. Não pode ser mãe, nem pai, nem irmão. Nem irmão. Ligando agora vai ganhar um ingresso para ver o Velozes e Furiosos 9. Ah lá, estão ligando. Você está pensando que você está onde? Aqui, a Renata, enquanto atende aí, ó. Renata Oliveira Caires, parabéns, Lisa. Camille Daniele, também parabéns, Lisa. E aqui, deixa eu ver. Não pode andar de carro. Não pode entrar no carro, é só para olhar, passar e ver. Então está aí. A Laysa Feixas está aqui divulgando a ação solidária do Pesco. Qual é o nome do grupo de moto? O pessoal do Associação dos Motociclistas de Barra. Reúne todos os três motoclubes com a mesma associação. Então, beleza. E o presidente é o Pesão. Abraço para o Pesão. E o Arrastão é o nome? Como é que é o nome? Arrastão Solidária é a campanha deles. A partir de sábado às duas horas da tarde lá no Cinear. Cinear. Lisa. Posso só agradecer? Não, que já acabou o tempo. Pode agradecer a mim que está bom. Então, não. Você sem panorama. Agradece ao Edson que já entrou no horário dele. Obrigada, pessoal. A gente conta com vocês lá a partir do sábado às 14 horas. Quem é que você vai falar? Dois segundos. Dois segundos? Um, dois, acabou. Baterias, que sempre apoiam as minhas causas. Ajibá, Sr. Pastel, Supervisão Itajubá, Cartódromo, Quiosque, Avenida Veículos, Sonalto Autossom, Boliche, Bol Itajubá, Dec Only Brasil, Volks for Fun, A Panquecaria, Associação de Agradeci, Estúdio 3, Chocolate Artesanal Cláudia, Casa Charles, Estilo de Rua, o Nunes dos Marvados, o Júnior da Secretaria dos Esportes, Maria José, o César do Vigilância Sanitária, pessoal da Inove lá de São Paulo, que são os parceiros meus. Os parceiros do Forever também e vai ter o lançamento da Popcar também lá, que é o novo aplicativo Mobilidade Urbana. Lá no dia eu conto pra quem estiver lá, eu vou estar no microfone falando. Certo? Um abraço pra Vanessa. Olha aqui, você esqueceu de agradecer o Edson Wander que você tá no horário dele. O Edson Wander. Ah, e outra coisa, queria aproveitar ao vivo, que você sempre me cobre do café. Hoje eu trouxe pra você o chocolate, tá? O chocolate, trufas da minha madrasta, chocolate artesanal. Vou ter que dividir com o Edson Wander, tá vendo? No horário dele, pô, tá vendo? Essa, essa, acabou, acabou, acabou. Acabou, tchau. Diz o nome das pessoas que ganharam aí. É Ana Júlia e a Ana Júlia, eu não peguei o sobrenome, a Marlene, depois é a Marlene e a Ana Júlia. Pereira, é isso aí. Eu já ligo pra elas, coloco elas na lista lá. Então tá bom, essa é Laysa Feixas, divulgando... Um abraço pro pessoal de Cinear também, que eu esqueci, lógico. Posso acabar de... Essa é Laysa Feixas, participando aqui do nosso programa. Obrigado, Laysa. Até breve, que seja no ano que vem, se Deus quiser. Participando do nosso programa, aqui nas Ondas da Panorama. Pensa 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 P